Fala cambada, mais um videozinho aí, se iniciando no canal, tá? Essa HR-V chegou aqui na Honda reclamando de luz acesa, é um carro com 9 mil km rodado, tá bom galera? Então assim, tem que fazer um procedimento, o carro está na garantia, reclamando de luz acesa da injeção, tá bom? E aí, qual é o procedimento? Passamos um aparelho no carro e deu baixa eficiência do catalisador, tá bom galera? Então aqui a gente faz esse procedimento, tira a bomba de combustível, tira os bicos, tira as velas, tá? Para ver o que pode estar acontecendo. A nossa gasolina que a gente coloca, essa gasolina cara, né? E muitas das vezes adulterada, acontece isso aí, tá? Acaba entupindo o catalisador, então tá aqui ó, a gente tirou aqui a bomba de combustível, tá bom? Então, tiramos as velas, os bicos e o pré-filtro, daí a gente vai mandar para análise na Honda para ver qual o motivo está acontecendo do catalisador estar com baixa eficiência, tá bom? Arrumei aqui, mas caiu tudo. Então eu vou mostrar para vocês aqui ó, só o pré-filtro, só para você ter uma noção, um carro de 9 mil quilômetros rodado com pré-filtro desse jeito aqui ó, sabe o que é isso aí? A nossa gasolina, que a gente paga aí 7, quase 8 reais para fazer isso aí. E sabe o que acontece? Se chegar lá na Honda, analisar e ver que foi a gasolina, infelizmente o cliente vai ter que pagar esse catalisador. Por quê? Porque não é um defeito do carro, tá? É um fator externo. Então a gasolina fez com que o catalisador ficasse com baixa eficiência, tá bom galera? Então assim, vamos tomar cuidado na hora que for botar uma gasolina, não escolha posto barato, coloque sempre no posto da sua confiança, porque se você colocar aí, parar em qualquer posto, o mais barato irmão, vou te falar, é prejuízo na certa. A gente que trabalha aqui com carro e mexe com gasolina toda hora, só no cheiro a gente já sabe que a gasolina é adulterada, porque não tem cheiro de gasolina. Tem cheiro de tudo, redutor, de tudo, menos de gasolina, tá bom galera? Então tá assim, um videozinho simples aí, fácil, para vocês ficarem ligados nisso, tá? Não demole com o combustível que você coloca no seu carro, tá aí. Se você gostou do vídeo aí, deixa nos comentários, tá bom galera? Esse canal aqui eu fiz para quem é da área, para quem não é da área, para quem tem só um rondinho aí e quer estar por dentro dos acontecimentos, dentro do dia a dia da oficina, tá bom? A única coisa que eu peço para vocês aí é que deixe o teu like aí, deixe os comentários aí e vambora. E até o próximo vídeo, um forte abraço. Esqueci de falar, mas quem fala aqui é o Felipe, sou técnico em mecatrônica e trabalho há 8 anos na Honda, tá bom galera? Vambora, lembrando aqui que esse canal é feito para vocês. Eu gosto de ajudar a galera, gosto de trocar informação. Nos comentários aí a gente está sempre trocando informação. Quando eu posso ajudar, que eu sei o que é. Eu falo e o que eu não sei, eu falo para a galera que eu não sei ou vou me informar e depois respondo para vocês, tá? Vou deixar meu Insta aí, quem quiser entrar em contato comigo, só mandar um direct lá e a gente vai trocando mais ideia. Falou? Forte abraço!